O Instituto Politécnico de Viseu tem dois novos pró-presidentes. Na sala do Conselho-Geral, foi empossada a professora Maria Odete Monteiro Lopes como pró-presidente para a Simplificação Administrativa e o professor Paulo Alexandre Marques da Silva como pró-presidente para a Promoção Académica. Após as assinaturas, o presidente do IPV, professor João Luís Mone Paiva, e os recém-empoçados produziram curtas intervenções, explicando aos presentes as funções que irão exercer. Após o ato público, as personalidades receberam os cumprimentos da comunidade académica.